Muito boa tarde a você que navega pelo Facebook, nas páginas da Tribuna e por todas as outras páginas que estamos compartilhando. Sejam muito bem-vindos a este bate-papo sobre a E3, a maior feira de games do mundo. Começou neste último final de semana com as conferências de algumas empresas especificamente e segue, hoje ainda tem grandes empresas apresentando, tem Ubisoft, tem Sony e muito mais para você. Na minha ponta esquerda eu tenho o Cabo Girelli que vai mediar este debate e ao centro nós temos os nossos especialistas. Então eu vou deixar que cada um deles se apresente para você, público do Facebook da Tribuna. Muito boa tarde, vamos começar pelo Féu ali na minha ponta esquerda. Eu sou o Péu Pereira, proprietário do HP Rick Bar e um dos integrantes do Mesafixel, programador do HP no YouTube. E aqui do meu lado esquerdo eu tenho... Bom, eu sou o Christian Monatelli e eu faço parte da grande equipe de Movie Games, que vem de mais de 25 anos se apresentando o game até da Baixada Santista. É uma grande onda, eu preciso sair com vocês. E você, claro, está convidado a participar, mande a sua pergunta, mande o seu comentário. Se você está acompanhando todas as conferências da E3, manda para a gente aqui o que você mais gostou, o que ficou mais bacana, o que te deixou mais animado, ou o que te decepcionou também. O que você criou uma expectativa grande, só que na hora que foi apresentado você falou, Puts, não era bem isso. É exatamente sobre isso que a gente vai começar falando aqui, né? Os meninos vão dar a opinião deles, a primeira opinião deles, e vocês, claro, participam junto com a gente, vocês concordam com eles, se discordam, ou se tem mais alguma coisa a completar. A gente estava falando aqui em off, em relação às novidades, né? Que chegavam para serem apresentadas agora na E3, e o Christian falou que a grande novidade para ele era o Xbox Scorpion, que na verdade não se chama Xbox Scorpion, e tinha uma expectativa grande, né, Christian? Só que parece que ficou meio decepcionado. Tinha uma expectativa grande, porque a gente fica inseguro quando uma empresa que é grande percursora em tecnologia vai falar em lançar um videogame em menos de 5 anos, que acabou de lançar um, que foi o Xbox. É, eles estão lançando um por ano. É, então seria meio que, na minha opinião, seria um tiro no pé, né? Então vamos manter o que a gente tem em casa, que está em alta, querido ou não, e dessa forma a gente consegue trazer novos jogos, melhorar o poderio do videogame, e foi o que eles fizeram. Então eu fiquei decepcionado por não ter um novo videogame, né, que como a gente está considerando isso, teve a Nintendo mesmo que lançou agora, o 2DS também, que a gente esperava que ia morrer os consoles antigos mais para manter, mas falando sobre o Xbox, eu esperava que eles fizessem isso, mas eles acabaram a noção do Xbox novo, foram em cima da tecnologia para trocar, investiram bastante na retroportabilidade, trouxeram um controle antigo também, igual aos padrões do primeiro videogame, então isso é bem legal. O que me chateou um pouco em relação ao Xbox X, que é o nome do projeto Xbox, porque assim, ele é feito para fazer os melhores gráficos que você veria até hoje na sua tela e tal. Só que assim, eu, o que me decepcionou lendo, então, de fato, não foi a máquina, a máquina em si, ela parece interessante, ela tem o, 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 a espelha automática, então ele consegue empalhar os seus jogos antigos automaticamente, mas o que me chateou bastante foi o preço, que eu achei bem abusivo, eu acho que, esse preço é feito de decepção mundial, porque o 499 trumps no videojuego é fechado. Fechado, a Nintendo começou agora, o Switch saiu, foi 300 dólares, foi dentro dos padrões. Eu acho que se fosse 100 dólares mais barato, ele poderia dar um lance legal, acho que ele dava uma sujeira mais forte. Aqui também tem que ter aquela questão de que o videogame, né, ele é aquilo, ele é aquele grande sonho, né, como ele é uma situação multimídia, ele aborda vários outros temas, não só o jogo, né, ele perdeu esse lance de agulha. Então, eu acho que muitos... Ele é o objeto mais importante do nosso sistema. Mas, por uma questão de cultura, os americanos, eles meio que não ligam para gastar naquilo que eles acham que é bom, né. Eu acho que nesse caso, não ligar, porque eu acho que foi bem triste esse preço, mas assim, e a outra coisa que me decepcionou também do Xbox X, é que, querendo ou não, a Microsoft, ela vinha apelhando a gente, ela criou o treino hype baseado no gráfico, e falam, não, o gráfico vai ser incrível, vai ser louco. A ideia é superar o PlayStation Pro, né, o PlayStation Pro vai ficar no chinelo. É, então assim, o Pro e o Xbox One S, eles já estão pau a pau na ação gráfica. Tem que ver aquela empresa que o nativo, né, o 4K nativo, o nosso... Esse seria o videogame nativo 4K, aquele negócio que você que tem uma... puta, não pode falar, mas... É o horário, é o horário. Eu já aprendi no meu horário. Eu me infiltro muito. Mas assim, você tem aquela super televisão, gastou fortunas lá, você teria o videogame à altura dela. Isso é legal, é só que... Só que assim, aí vem a Microsoft e anuncia um jogo com super gráfico. Os outros, todos índios, né, então até falando que a conferência da Microsoft é uma conferência indie, porque de gráfico mesmo, a gente só viu em Forza, e no Antrim, que é o da EA, né, que seria pra anunciar na EA, como fizeram... Esse acordo anunciaram junto lá na Microsoft. Então assim, a decepção não é sobre o aparelho, mas é sobre o preço dele e sobre o fato de você realmente utilizar todo esse poder. Que você comprar um novo aparelho nessa altura do campeonato, pra jogar dois jogos, eu acho puxado. É que teve... É que na conferência deles, eles ficaram muito em cima de outros jogos, né, então o que... A minha opinião é que, como eles estão juntos... Se você ver no início da... da coletiva deles, uma das imagens que apareceram foi o Sombras da Guerra, que é um jogo da Warner que tá vindo com tudo, então eles estão assim, vamos trazer... O que as pessoas colocam em 4K? Então vamos investir na máquina pra rodar o jogo e vamos deixar com que as produtoras façam o trabalho delas, como a Warner que tá vindo com tudo. Então a Warner tá prometendo bastante com esse novo jogo, então eles estão, acho que, deixando, ficando mais tranquilos em relação a isso, né, investindo nos jogos deles que não são muitos, exclusivos das duas plataformas eles demoram pra fazer, ficam muito bem feitos. Então é por isso que são poucos de vocês. Tá vindo o Motorsport 7 agora, que faz tempo que a gente não via o Motorsport, ficou nesse sonho do Horizon, que o Horizon é um jogo maravilhoso, ficou nesse sonho e acabou passando por aí, né. Mas em relação ao comecinho, tinha um negócio que era legal ressaltar, porque o consumidor, ele se preocupa muito com a imagem, né. Hoje em dia, a galera quer muito resolução, então o Play 4 mesmo, eu acho que eles, eles se precipitaram em ter lançado o Protonhaku assim, né. Como a gente vai ver na conferência deles ainda pra saber o que eles vão estar mostrando pra gente, eu acho que se você não tem uma televisão de 60 MHz pra cima, ele já não aguenta. O M8 em tapejado funciona. Então ele funciona, tem todo aquele delay. Então, mas é o ideal. É uma das coisas que a gente se preocupa muito a equipe, a nossa equipe se preocupa muito quando tá passando o produto pro consumidor, né. Então, porque as pessoas não sabem, elas são negras, elas querem sentar, jogar e se divertir. A preocupação é nossa, a gente que quer passar pra nós, né. Tem canal que quer se comunicar, então essa é a nossa preocupação. Então é importante que as pessoas prestem mais atenção no console, no que você precisa, saber o que você tá comprando. Isso é uma tendência, né, se enxurrar os modelos de um mesmo videogame. É, é verdade. Eu acho que nunca lê a história desse tanto videogame. Cada vez, acho que uma entregação vai estar menos discrepante e isso é uma coisa da Nintendo, né. O Nintendo 64, por exemplo, teve mil cores. Mil cores de moda. Isso foi uma moda de cor? Ok, o problema é que os caras estão mudando, mas é... No Apple, né. Mas todo ano não tem um iPhone novo. O que foi legal, eu gosto muito da edição de colecionador. É isso. Eu acho que isso é muito legal. E o Xbox teve coleções maravilhosas, teve coleção do Rainbow, agora eles podem lançar um s, eles vieram com o Gears of War 4, lançaram aquele totalmente alto meleiro. isso eu acho que é legal mesmo. É maravilhoso. Dependendo da coleção, da edição, dá vontade mesmo. Você vem ver o que você tem para um... Ou então de você, é quem é casado só. 50 mil de alguém na estante, né. Que é realmente colecionado. Já tem cima disso. É o mesmo console com pinturas diferentes, né. Exatamente. Mas parece que é besteira, mas pra gente que gosta, é apaixonado por um Julinho, nunca parece que é só mais... Mas parece que é diferente, né. A gente olha aquele vídeo comparativo, né. Não, não, não. É porque esse é do jogo, né. Esse é do jogo, que é só por causa do jogo. Tá no salário do jogo. E por falar em jogos, né, também, tanto no sábado quanto ontem, foram divulgados alguns jogos, né. Ainda tem a expectativa de mais, principalmente hoje, né, com a Ubisoft, com a Sony. Mas do que já foi divulgado, o que vocês mais acharam bacana? É só pra gente não falar dos espinhos, vamos falar das cores também, né. Hoje em dia tá grado. Vamos falar das cores também, né. Mas aí, três, cara, três tá boa. Eu, passionante, tô gostando do que estão apresentando. Eu acompanhei três conferências, eu acho até legal a gente falar na ordem dos jogos. Foi a EA, né. Foi a EA. Então, a gente tem primeiro a EA, que foi bem legal. Depois a gente teve a Microsoft, e ontem de madrugada teve a BD. A BD, que lançou os VRs, né. Os jogos do Black PlayStation. Então, assim, eu, começando pela EA, cara, eu gostei muito de um jogo que eu não esperava, e tem um pedido muito bom, que é, inclusive, é de uma empresa que fez um jogo que se chama Brothers, que é um co-op de sofá. Ah, é o O, é o O. É, se chama All Way Out. All Way Out, é, mesmo. Foi um dos destaques. Eu fiz um programa no Mesapixel, depois de dar uma olhadinha lá no YouTube, vocês conferem, a gente falou sobre a falta de jogos de cooperação de sofá. que é o que a Nintendo faz com o Primord. Mas, assim, a Sony e a Microsoft não estavam fazendo com tanta frequência, que deixou os amigos distantes. Você jogava online, mas não jogava lá na casa, não sobrou. Não é de... E o Way Out, ele é feito para você jogar no sofá. E parece ser incrível, a narrativa bem, bem legal. Ele mistura elementos de Kenny Lynch, que é um jogo mais antigo, que também saiu da discussão. Dock 10, foi violentado. Ele mistura e ele mistura Uncharted também muito bem. E um joguinho indie chamado Escaped, que é um joguinho de fogo de prisão e tal. O empolgimento, o ambiente do jogo é uma prisão, fugir, ele tem uma história. Todo mundo que está jogando o jogo lá, está gostando bastante. O Stigmas, depois, deve dar um empolgimento bem legal sobre o jogo. Sim. Mas, foi esse, para mim, o grande destaque da EA. Na conferência, está a EA. Foi esse que eu ia saber. Porque a EA, depois ela lança um teaser do Anthem. E o Anthem foi anunciado na outra conferência da Microsoft. Eu acho o Anthem mais importante que o A Way Out. Mas, seguindo essa cronologia que eu vou fazer aqui de conferência, o A Way Out foi um destaque para mim. Uma temática que é pouco explorada. Sim. A coisa da prisão. Mas, o que eu gostei muito foi o nível de cooperação. Talvez ele... E aí, esse é um... Para para o Alive. Oi? Esse está indo Alive. Estou. Não, tipo, não vale. A gente está lá. Não está lá. Estamos ao fundo. Viu? Estamos ao fundo. Manda comentar, galera. Mande suas perguntas. Bate seus comentários. A gente quer responder. Mas, pegando esse gancho, eu gostei muito do A Way Out também, porque é uma das coisas que a gente sofre muito com o consumidor quando ele chega para querer um jogo, e fala, pô, me apresenta um jogo que eu consigo jogar em casa com meu amigo, com meu irmão, ter aquela coisa antiga do Play 1 que você chama seu amigo para jogar na sua casa. Então, essa coisa do online ficou legal, mas transformou o jogo, no meu opinião, transformou o videogame em algo competitivo e não divertido. Isso é verdade. porque o videogame, ele é inversão, ele serve para você se divertir. Mas a maioria das coisas que se lançam hoje são competitivos. Exato. Principalmente pelo online. Tudo bem, até jogo de celular, é competitivo. justamente, essa conversa que estava tendo, porque assim, era tão legal quando você e o seu amigo enfrentavam a máquina. Isso. São tão competitivos, com a população. você vai receber um amigo na sua casa para jogar Fifa. Pô, é um contra o outro. Entendeu? Exato. É legal. Mas é que, é competitivo, você não está vencendo. Faz falta aquela paz, tá ligado? Da habilidade pacífica. Então, salva eu, eu estou caído, me ajuda. Uma coisa assim. Isso é legal de falar. O Wayout, além dele abordar temáticas diferentes e jogabilidades que a gente encontra em vários jogos que é muito diferente um jogo do outro, né? Então, as jogabilidades, além de elas estarem se unindo ali, eu acho que ele é um jogo que promete bastante por causa desse negócio do cooperativo. Porque não tem. Se você for procurar, não tem cooperativo. Você olha atrás da capinha do jogo, olha lá. Eu espero que essa ousadia da EA, ela traga bons frutos depois. A empresa, as outras empresas, a indústria de mercado, como a indústria dos games, ela passa a analisar os jogos de cor, de sofá com mais talento. Eu esperava só um pouquinho, um pouquinho mais, uma quantidade maior de jogos. Porque foi pouco, né? Foram uns dois destaques ali, mais ou menos. Eu acho que assim, a EA, ela trouxe a Wayout, que foi a IP nova, né? A IP é a propriedade intelectual, né? Então, a única coisa nova, de fato, que a EA trouxe o meu emprego, na conferência dela, eu tenho que deixar claro isso, porque o Anten é dela também, isso foi anunciado na Microsoft. É, mas eu gostei muito, por exemplo, porque eu vi o Need for Speed. O novo Need for Speed me surpreendeu. pra mim é uma franquia, é uma franquia semi-morta. Não foi muito bem, é que também perdeu o lance do cooperativo. É, mas cara, eu gostei dela, porque assim, esse Need, ele pegou pra mim, o que há de melhor, nos filmes do Velocity Furiosos, pra história, pra trama, e lançou um... eu acho que ele conseguiu lançar aquele jogo arcade que o Need tem, mas de uma maneira assim, um pouco mais séria, porque eu, cara, não fui feliz nas últimas escolhas da... Porque se você, se você tem melhores produzidos, assim, não sei se vocês concordam, foi aquela série underground. Cara, a série underground, eu acho que o Switch também foi legal, mas sim, morreu o Need morreu. Muito, ó, eu acho que a história do Need, que a gente vai presenciar agora, eu quero mesmo que o Need volte, a ter esforça, é muito parecido com o que aconteceu com o Mortal Kombat, o Mortal Kombat estava muito baixa, e o 9 ressuscitou a franquia, e não só ressuscitou a franquia, o 9 foi importantíssimo, por exemplo, pro Mortal Kombat X, mas também pro Jansis, que só saiu... Tem uma mecânica, uma mecânica absurdamente igual. Então, assim, o Need voltando, e ele voltou com cara de burnout, ele tem esse negócio de bater e ficar em slow motion, aquela adrenalina, eu gostei bastante, viu, caramba? A única coisa que eu acho que é o nosso caso, o Need é, essa nova geração, porque todas as, todas as produções de Need for Speed foram bem fracas. O que aconteceu? a gente vem de uma geração de Need for Speed, que era um dos primeiros jogos que existiam de corrida, claro, com exceção dos jogos da grid, com exceção de vários jogos que eram baixos, não tinham aquela fama, então o Need trouxe, cada jogo inovava uma coisa diferente, e sempre acompanhando o filme, saiu aquele Need for Speed, o Veloz Furioso, desafio em Tóquio, o Need for Speed, olha o Carbon, que era descendo as montanhas, no Drift, então ele é bem que ele estava na época do DK, o Drift King, então ele acompanha muito, só que ele se perdeu, mas assim, eu acho que ele foi engolido, porque veio o Gran Turismo também, que acabou dando uma queda legal, mas a Microsoft investiu tanto na questão do Forza, que o erro do Need for Speed, como ele é arcade, seria diferente, mas você não consegue jogar com o Drift, você esquece, esse lance do realismo, é que assim, o Forza Motorsport é mais virado para simulação, isso, o Gran Turismo, o Horizon mesmo é aquela coisa, você vai curtindo, mas o Forza parece simularmente pode ser, sim, sim, tem que ter uma possibilidade, eu até brincava, porque a gente fez uma gravação sobre os melhores jogos, que ninguém julgou, e o Forza Horizon 3, é o melhor jogo de corrida já feito, e é o ponto final, é o melhor jogo de corrida já feito, e é enorme, o jogo parece o Witcher 3 sobre moda, e assim, ele, pô, eu acho que seria tão legal, se ele tivesse essa assinatura do Need for Speed, entendeu? Seria mais encantador, mas assim, o Need for Speed não morreu não, eu acho que o Need for Speed não morreu não, ele vem para se manter, acho que é o último suspiro aí, o que vai fazer ele se manter, é que não quer ele competir, se não der certo, se não der certo, vai ser ruim, mas ele não está querendo competir, então a gente tem isso que vai manter a relação dele, opa, está com medo, ah, claro, olha só, a gente ficou considerada, nossa produção, a produção, eu quero que ele, é, e claro, você pode acompanhar na página da T-Games, como os meninos aqui também falaram, o Stevens, nosso repórter, ele está em Los Angeles, acompanhando a conferência, ele está lá, em moto, ele está bem triste, deve estar bem triste, todos os dias, está no meio do pesadelo, deve estar, uma cobertura horrível, calor, poxa, que é isso, o Stevens, ele envia relatos, então lá na página da T-Games, você pode conferir todos os relatos, os games, das conferências que o Stevens participou, então dá uma olhada lá, fica de olho, hoje tem conferência importantíssima, hoje tem Sony, hoje tem Ubisoft, então fica de olho, na página de games da tribuna, que o Stevens está colocando, está atualizando tudo lá, deixando o nosso leitor, muito bem informado, a gente hoje, no HP Incibar, lá na Lua de Fazer 16, a gente vai passar ao vivo, a conferência da Sony, em alto e bom som, e a gente vai fazer também, uma live pelo menos a Pixel lá, acompanhando, e talvez, se a gente conseguir, se as excelentes operadoras, permitirem, a gente consegue fazer, um live com o Stevens, opa, isso aqui é, então, dando sequência, aí é o nosso papo, sobre, sobre a E3, falamos das, coisas bacanas, falamos das decepções, que já vieram, que já são conhecidas, e o que está por vir, hoje, principalmente, conferência da Sony, conferência da Ubisoft, o que vocês estão esperando, caramba, olha, eu queria ver isso, o que vocês acham, que de fato vai acontecer, então, acho que, a minha grande expectativa, para a Playstation, que são meio suspeitos, a falar do Playstation, a minha grande expectativa, é que eles investam mais, na questão do VR, porque como é, a chave de ouro deles ali, como eles não lançaram, um console novo, eles morreram com o PS Vita, o PS Vita não teve nada, eu queria muito, que tivesse alguma coisa, com o PS Vita, porque é um console, que ainda existe, é um console, que a gente consegue, ele vende bastante, é um console que não morreu, porque ele tem essa conexão, com o Play 4, você pode transmitir o jogo, jogar o jogo, jogar o jogo que você tem, no Play 4, joga o Vita, então, além dele ser um multivídeo, muito legal, como um portátil, você vai para qualquer lugar, então, eu queria muito, que eles investissem, em algo novo, para o PS Vita, trouxessem, alguma mudança nova, e trouxessem, há uma questão de armas, para o VR, que é um, algo legal, você pensa em realidade virtual, você quer estar dentro, de um ambiente, com explosões, com bomba, então, tem muito jogo assim, já, só que, você ali, segurando no controle, tem os dois remotes, por exemplo, que já te dá uma, uma mobilidade maior, você vai jogar um jogo, você faz uma brincadeira, mas eu acredito, que te dá uma realidade, bem maior, você já está ali, no VR, que é um, que na minha opinião, ele, é o, o acessório que traz realidade, é o jogo mesmo, a gente tem os jogos, de celular, a gente tem esses, 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 esses acessórios, que você conhece o celular, que na minha opinião, eles não, não conseguiram acompanhar, eles não aceitaram, trazer uma imersão grande, é, com sensor de movimento, sim, até com 3D, que foi, não teve tanta lagrima, a Capcom, entrou junto com essa, no Resident, você pode jogar sempre, mas tem que entender, muito, voltou, né, a gente estava falando, sobre jogos que voltaram, mas a gente voltou muito, também, não, mas assim, eu, eu, particularmente, eu sou aquele gamer, hardcore, eu gosto de sentar no sofá, com controle na mão, nada de movimentos, entendeu, nada de, só gosto de ligar um joginho, e jogar tranquilamente, assim, televisão, me conte uma história, assim, e, eu, eu não sou muito fã, dessas tecnologias, não usadas, e, o VR ainda, só uma vez, ele me fisgou, Resident Evil 7, até agora, os outros jogos, não me fizeram, querer, o VR, mas então, até porque o preço, também não te faz, querer um VR, mas, você não concorda, Felipe, que assim, como a gente vem de uma geração, vamos lembrar da gente, criança, né, a gente via filme, e aquela ideia, faz, eu não tenho, os caras, não dá um tempinho, a gente, eu, pelo menos, pensava muito, que a realidade virtual, ela fosse chegar, quando a Maria Barbara, provavelmente tivesse branca, né, eu e meu filho, ia chegar na realidade virtual, eu imagino que assim, a tecnologia tem muito potencial, é que ainda não me fisgou, mas assim, eu gostaria, por exemplo, de ter jogos, com esse nível de inmersão, porque, pô, é fantástico, as pessoas que jogam, é legal, é fantástico, é legal, os jogos de terror, eles são os mais imersivos, eles são, ontem falando das conferências, que rolaram na Microsoft, e depois da VPS, a maioria investiu muito no VR, foi, os jogos que eles anunciaram, praticamente, foram para a Viagem, ela anunciou o Fallout 4 VR, anunciou o Doom VR, e anunciou, qual foi o outro? Um milhão de coisas aí, falando, mas carinho, falando do Doom, é legal que a gente estava falando, sobre nossa infância, e o Doom foi um jogo, que trouxe a nossa infância, então, talvez jogar o Doom no VR, para o grande consumidor antigo, aquele cara, alguns amigos meus, viraram, viraram bastante, foi uma hype imensa mesmo, quando anunciou, porque a Bethesda mesmo, eles falaram, eles falaram dos jogos, teve bastante de jogo, mas, parece que eles estão querendo, junto, estão querendo dar um abraço, na Playstation, na Sony, falar, vamos comigo, vamos junto, que a gente vai, vamos que vamos. É, mas sobre o que eu espero, da Sony, eu espero, uns três exclusivos, de peso, para sair ainda este ano. É, teve os anúncios, né? Já teve os anúncios, que a gente já conhece, a gente sabe, a Sony já anunciou, God of War, já anunciou, o Lesnar College, já anunciou, o Days Gone, o Detroit, está tudo no cartucho, está na hora de atirar, eu acho que até o final do ano, a Sony, tem que lançar no mínimo um três, o Homem-Aranha também, o Homem-Aranha também, porque, quando a gente fala da Sony, a gente tem um, como que eu posso dizer, a gente tem uma relação imensa, de jogos, como você falou, que você quer sentar, e tem uma história, The Order, The Order foi um jogo, que pouca gente falou sobre ele, porque ele era um jogo, que tinha muita história, mas para quem gosta, de sentar e, e chorar com o jogo, era muito bom, gravamente, tudo dele é diferente, muita gente não gostou, exatamente, por conta disso, você achou a mecânica fraca, a mecânica dele era aquela, interação, o filme está acontecendo, você entera com um filme, porra porra assim, é que o The Order, ele era uma espécie de book, de uma modelo, sabe, você só ficava folhando, não tem nada, muito bonito, é o famoso jogo com o cavalo, você olha para frente, vai embora, você só olha para falar, que ele vai combinar com o público, olha se a gente consegue fazer, você consegue fazer isso, eu falo, pô, irado, e tu joga, aí não tem, assim, não jogou bem arraso, mas é assim, é um jogo legal, bonito, você vê, uma das coisas, é você mostrar para o teu tio, sabe, teu tio chefe, olha que é esse negócio aqui, da década passada, século passada, o que é legal, por exemplo, o Horizon, eles trouxeram o Horizon, que eu acho que eles vão competir, como o melhor jogo do ano, acho que não, eu acredito que sim, porque eles vão competir, com o que? não, Zelda, se não for o Horizon, não, mas não, para a Playstation, a Playstation competindo, esse é o jogo deles, porque saiu Skyrim, para o Switch, não, mas, ah, mas em Skyrim, então quebrou tudo, porque o Skyrim é um jogo que está muito tempo, no primeiro semestre, ela lançou, os melhores explosivos, tirando o Zelda, que Zelda é jogo da década, é, mas Zelda também tem aquilo, o consumidor Nintendo, parece que você vai se apanhar, se você falar que você não joga Zelda, você não gosta de Zelda, não, mas você vai apanhar, Zelda é uma unanimidade, porque ele é uma unanimidade, porque muda tudo, é gráfico completamente diferente, ele sempre foi um open world, na minha opinião, porque eu jogo, o League of Duty Wars, porque ele sempre é um open world magnífico, não, mas o Cell, esse Breath of Wild, ele é um patamar assim, ele é um MMO lindo, ele tem monstros que você nunca viu, a parte dos centaulos mesmo, que foi absurdo, eu amei aquela parte dos centaulos, a única coisa que eu achei estranho, foi a pipa, porque eu achei estranho, mas, eu gostei bastante, eu achei estranho, eu achei estranho, não é questão de falar mal, é que a pipa foi um negócio que eu esqueço, o que que tinha antes? não, ele tinha muita, não, o Zelda ele tinha muitas coisas, muitos acessórios, o link para, se você pega um link e bota uma imagem real dele, você coloca quase um medíaco, cheio de coisas, porque todo botão que você aperta é uma coisa diferente, Zelda Breath of Wild, escreve o que eu estou te falando, Zelda Breath of Wild é jogo de década, é para brigar com o Witcher 3, Last of Us, é outro nível de jogo, mas, você acha que nada para comparar o jogo? o Horizon, eu tipo um dó do Horizon, se comparado com o Zelda, mas assim, eu gosto muito de Horizon, não é ruim, mas o link é, que pouca gente, mas assim, isso falando como consumidor, como um lugar que tem, se vocês não jogaram, Zelda Breath of Wild, passa na Move Games, não, tem que jogar, tem que jogar, porque assim, ele foi lançado com ele, ele foi lançado com o Switch, Zelda veio com o Switch, só que assim, muita gente, mas muita molecada, isso é para a gente que é velho, para a gente que chorou, para a gente que é velho, porque não, mas assim, o consumidor, o consumidor, a galera, a galera não me deixa mentir, o consumidor, ele está muito mais preocupado com o Mario, com o Mario Kart, por exemplo, e o Mario Kart, 4K mais bom, então Zelda é para a gente, é para a pele, é para a galera, velho, eu vou te falar, mas assim, sobre exclusivos da Sony, por exemplo, por que o Arsons não entra para Game of the Year, eu acho que a opinião, minha humilde opinião, não brinca comigo, hoje é foda, o Arsons é muito bom, o Arsons é muito bom, é o gráfico que você mostrar para o teu tio, tem tudo aquilo, só que assim, a própria Sony lançou Persona 5, lançou Nioh, e lançou Nier, mas o Persona e o Nioh, esses três jogos, são bem melhores, o Nier e o Nioh, o Nioh ele veio trazendo para mim, eu queria muito poder falar, o Nioh antecede a série Souza, eu queria muito poder falar isso, não dá, mas Bloodborne, cara, veio na série Souza, e pode se falar, que foi o Nioh, não foi um carro, não, calma, não foi um carro chefe, não foi um carro chefe, o Nioh é agora, Bloodborne já é um jogo velho, de 2015, então o Nioh, ele é legal, mas ele trouxe uma coisa, que não tinha ainda, essa lance do jogo difícil, com a temática do Oriental, não existia, se você pegar o Bloodborne, ele tem toda aquela era gótica, ele tem toda aquela, é tudo fruto de Dark Souls, exato, exatamente, mas vamos voltar para E3, sim, então, na realidade, depois no final, a gente vai pegar os palpícios de vocês, se alguns desses jogos da E3, concorrem para o jogo do ano, aí vocês vão dar, vamos dar a opinião de vocês, se algum desses jogos, os que já foram apresentados, os que já foram apresentados, será que vão apresentar, apostas, apostas, não, é porque, isso é assim, todo mundo apresenta, porque assim, todo mundo apresenta alguma coisa, a EA apresenta alguma coisa, o PSAL te apresenta alguma coisa, a TV apresenta alguma coisa, e a gente sempre vê, o Witcher mesmo, deu um pau, né, absurdo, o Witcher chegou batendo, dando um soco, chute, foi absurdo, então, o que a Playstation vai apresentar, assim, o Crash, não tem como eles falarem, o melhor jogo do ano, é o Crash, porque o Crash, ele é reviver, né, ele é reviver, o Crash, ele vem para uma pegada diferente, ele vem para, para suprir, talvez, um mercado, e o engraçado, é que esse Crash, ele não é feito para criançados, para nós, nostálgico, o Encharted, o Encharted, foi o Illuminati, né, botou aquele pedacinho do Crash, no meio do jogo, enquanto ele conversava, foi uma ideia, aquela cena, inclusive, é brilhante, é, ele vem conversando, esse cara não escala, é um escala, de Detroit, o Crash saia, falando de um jogo, não, cara, sobre a conferência da Sony, eu imagino que eles vão, eles vão falar sobre esses jogos, que a gente está em destaque, só que assim, eu gostaria de ver datas, eu gostaria que tivesse 2017 no final da data, isso é verdade, eu imagino que Detroit, Homem-Aranha, e God of War saem este ano, Last of Us, tem mais, alguns jogos que eles já anunciaram, mas que ainda não saem este ano, Last of Us esquece, não saem este ano. Porque a da Last of Us, eles não querem errar, eles estão tomando cuidado. Eu acho que eles não querem, no mês, assim, nos últimos três meses, encher de jogo, assim, entendeu, porque assim, eles vão esperar um vazio no mercado, para depois, de fato, chegarem, tipo, está aqui o jogo do março, está aqui o jogo de julho, está aqui, entendeu, não adianta soltar tudo de uma vez, apesar de que eu achar que todos esses jogos na Sony estão meio prontos, mas a ideia é soltar, né? Soltar muito. É muito legal isso que você falou, mas assim, eu acho legal soltar em 2017, porque aí traz totalmente uma proposta de jogos novos, para o futuro, de 2018, só que também não tem uma especulação de nada. não tem especulação de nada. Não tem especulação de nada. coisa que eu tenho um remake de algo, para quebrar as coisas, uma coisa que a Sony faz muito, que é o remastered, que é remasterizar o jogo, acontece muito com a Sony, o PlayStation faz bastante isso, então, eu queria que saísse em 2018, para a gente já começar um ano com novidade, começar um ano com coisa nova. no bolso, que é Natal, cara. É Natal, então, os americanos têm mais datas, como morativos, que eles gastam, então, mas como eles partem do princípio japonês, né? Da Yubi, cara, da Yubi, eu não espero muita coisa não, velho. Eu acho que, assim, as conferências da Yubi não são tão boas, quanto a da própria Bethesda. É, eu acho que foi melhor. Bethesda, ela foi, eu sei da frequência da Bethesda, da velocidade, assim, foi bem direto, nada de papo, aqui são jogos, toma, se quiser comprar. Eu tenho que destacar o Ivorfin 2, e o Wolfenstein 2, que foram, pô, realmente, eu estava com sono, eu fiquei, caralho, assim, é bom, não preciso acordar. O Ivorfin foi um dos melhores jogos de terror, assim, ele trouxe aquele terror sobrevivência, né, o Survivor, porque a gente fala Resident Evil, grandes franquias de terror, só que você atira, você mata o cara, você vai pra cima, lembra de Fatal Frame? Que a sua mãe encarga numa câmera, e você se vira, então a gente estava com saudade desses jogos que você não enfrenta, porque quando você não enfrenta, aí é meio, você só pode fugir, aí é meio. O Outlast trouxe isso, né, o Outlast trouxe essa pegada, e o Ivorfin pegou bastante, da própria série Resident Evil, o Over the Shoulder, né, o 4, o 5 do Outlast, e tinha momentos que era ação, mas tinha momentos que você tinha que correr do monstro. E o Ativement, né, que Resident Evil 4, por exemplo, ele teve uns Ativements que foram chatos, foram quase coisas difíceis de você passar, então sempre teve, sempre teve o Ativement pra você conseguir passar pra uma nova parte. da Iubi, a gente viu o Assassin's Creed, que eu gostei, gostei também. Fazia tempo que o Assassin's Creed não me fisgava, e isso me fisgou. É, por conta da frequência, eles lançavam, é, eu não sei se tem aí o Ubisoft lança jogos com uma frequência muito grande, e acaba por aí, tipo, Ghost Recon Wild, não consegue administrar. É, eu tive, eu tenho alguns problemas pessoais com, não é pessoais, né, assim, de jogador com a Iubi Soft, principalmente com a de Forona, que é um, pô, é uma bela ideia, mas muito mais executada, assim, principalmente, porque é um jogo feito pra você jogar online, e você não consegue jogar online, mas tudo bem. Você vê dois. eu gosto dos seus jogos, mas assim, este ano, Iubi deve vir com o Assassin's Creed, um pouquinho mais do Assassin's Creed, Origins, deve vir com o meu The Crew, que pra mim, não muda nada, não muda. Um dia que veio, não é diferente. Deve vir com mais um Just Dance, aquela especial balada, né, agora, sempre tem uma, cara, basicamente isso, deve talvez vir com o negócio do Rainbow Six, novos mapas, novos heróis, assim, é mais do mesmo, a Iubi, eu acho que é assim, é o retrato do mais do mesmo. tem dois, dois, para a gente finalizar, vai pensando aí no, no retorno, vou pegar do, do Christian, a opinião dele sobre a Iubi Soft, né, falando dos números da Playstation, finalizar em relação a Iubi Soft, e aí você já dá o palpite de vocês, a game do ano, se está nessa I3, ou se vocês querem esperar um pouco mais, aí o Christian só encerra com essa parte do, a Iubi Soft, porque o nosso tempo já está se soltando, é só em cima até do que o Felipe falou, porque os jogos mesmo, o que a gente gosta, principalmente o consumidor brasileiro, que a gente apareça nos jogos, que tem um pouquinho do Brasil ali, se querem enganar, então, o Rainbow Six mesmo agora, se não me engano, a última, a última, a penúltima expansão deles, na DLC foi o Brasil, que foi uma coisa envolvendo o BOP, e foi super legal, eu gostei bastante, teve as cadeiras lá, incluíram o mapa da favela, a favela não gostei, mas não é uma favela guerra, parece uma favela qualquer, de outro lugar, assim, isso aqui foi muito legal, então, é um jogo competitivo, que trouxe muitas equipes, a galera formou equipes, é um jogo que está mantendo, o Santos tem equipes, tem, tem aqui no Brasil, virou o nosso profissional, apareceu no ATGAMES, no ATGAMES, o Rainbow Six, é legal, e sobre o próprio Assassin's Creed, porque quando a gente fala de Assassin's Creed, tem que lembrar que eles, é um carro-chefe, eles investem pesado no Assassin's Creed, porque são livros, são livros, teve agora o filme que foi bom, achei legal, esperava muito mais, mas foi bom, e tem toda aquela ideia da Abstergo, se você pega para ler ali, dentro do jogo, o que acontece na Abstergo, cara, é uma forma bem mundial, é absurdo, é absurdo, eu não gostava de Assassin's Creed, mas, desde o dos piratas, lá, o Black Flag, foi uma remasterização, que eles colocaram, eu acho que o Black Flag, eu acho que eu vou apanhar, mas o Black Flag foi melhor que o Syndicate, ah, eu concordo, porque o Syndicate, eu achei que eles que, porque assim, eu achei que eles fossem acabar, né, ah, vamos acabar com o Syndicate, eu falei, o que? vai acabar com o Syndicate, de tudo que é jogo, porque existe, porque é muito jogo, é muito jogo, é absurdo, só um minuto, tem jogos tão malucos, que você nem imagina, que assim, moleque de 14 anos, está criando o jogo, dentro do quarto, ali, hoje em dia, tem um jogo, você é um macabra, você é um simulador com macabra, tem um jogo que você é, tem que ter um jogo que você é Minecraft, né, tem um jogo que você é Minecraft, vai deixar um quadrado mais bonito, você pensa assim, caramba, pra que isso existe, né, mas Minecraft tem roupa onda de fãs, sim, demorou, então acho que o, a gente não tinha um jogo Egito, essa temática não aparecia, essa temática não apareceu, até hoje o Egito, a cultura, então, vai ser legal, eu acho que vai ser legal por causa disso, mas essa é a minha significativa coisa. E agora, rufem os tambores, nossos especialistas vão dizer agora, se o game do ano, está nessa E3, ou não, se algum game apresentado, ou que está pra ser apresentado, pode concorrer, ou não, e claro, você pode deixar a sua opinião, nos comentários, mesmo quando encerrar a live, eles serão lidos, lembrando, acompanhe toda a cobertura da E3, através da página da T Games, o Stevens manda relatos todos os dias, de todas as conferências que rolam, sempre atualizando, sempre com a força, então fiquem de olho na página da T Games, lá tem tudo que você precisa saber sobre a E3, ele está lá, ele está em loco, como nós costumamos dizer, está acompanhando a maior conferência de games do mundo, como eu comecei a apresentação com o Ferro, e falando primeiro, então, agora com o Christian, agora eu começo, agora eu começo com o Christian, Christian, pergunta de um milhão de reais, o game do ano, pode estar na E3, ou você não acredita nisso? Então, eu não acredito que ele esteja na E3, porque, como até brinquei, eu sou suspeito à Sony, eu sou bem apaixonado pelo Playstation, então assim, se War of War sair esse ano, eu vou me apaulado na War of War, eu acho que ele vai ser o game do ano, mas por expectativa, né, mas por expectativa, mas até brincando com o Felipe um pouco, cara, o Horizon ali...